Quebrei o teu prato Tranquei o meu quarto Bebi teu licor Já arrumei a sala Já fiz tua mala Pois no corredor Eu limpei minha vida Te tirei do meu corpo Te tirei das entranhas Fiz um tipo de aborto E por fim nosso caso acabou Acabou, está morto Jogue a própria da chave Por debaixo da porta Que é pra não ter motivo De pensar numa volta Fique junto dos teus Boa sorte, adeus Eu limpei minha vida Te tirei do meu corpo Te tirei das entranhas Fiz um tipo de aborto E por fim nosso caso acabou E por fim nosso caso acabou Acabou, está morto Toque a própria da chave Por debaixo da porta Por debaixo da porta E é pra não ter motivo De pensar numa volta De pensar numa volta Fique junto dos teus Boa sorte, adeus 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 Obrigado.